Bom dia a você João Paulo, forte abraço ao grande Moésio Maior de Melo, apaixonado pelo rádio, ligado com você na função na Maldíncia do Rádio. João Paulo, de primeira no seu programa, o senador Aécio Neves virou réu nesse momento do STF, com o voto de Rosa Weber, já a maioria 3 a 0 na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, para que o senador Aécio Neves do PSDB de Minas Gerais se torne réu por corrupção passiva e obstrução de justiça, piloto da aderação da JBS, pois não? Deixa eu só abraçar aqui, deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Léo Rabelo, que está ouvindo o nosso programa, ele é proprietário de confecção, todos os dias, às 16 horas, meu amigo Léo Rabelo, está ligado aqui no programa João Paulo Monteiro, um grande abraço, Léo Rabelo. E continuando aqui a informação, João Paulo, o ministro Marco Aurélio Melo, relator, e o Luiz Roberto Barroso também, que é um dos relatores, votaram nesse momento também para condenar, para fazer com que a Aécio Neves vire réu e comece a ser investigada. Voltarão daqui a pouco Luiz Fux e Alexandre de Moraes, que é ligado ao PSDB, segundo informações, que é presidente do colegiado. Informação é que o Aécio Neves agora já realiza um dos processos por corrupção passiva, obstrução de justiça e com certeza outros crimes deverão aparecer. Mas eu tenho informação para o trabalhador, que poderá sacar o recurso do FGTS para comprar próteses e ópteses. A regulamentação exigirá a apresentação da prescrição do lado médico mediante visa evitar fraudes. Com isso, foi publicado nesta terça-feira, dia 17 deste mês, no Diário Oficial da União, o decreto que reglamenta o uso do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, para compra de próteses. Então, essa medida do governo federal tem como objetivo, João Paulo, beneficiar os seladores que precisam de braços, pernas e até outros membros do corpo aí que estão prejudicados, que já deram entrada aí no SUS, que estão esperando e não podem mais esperar. Com isso, com esse dinheiro do FGTS, ele pode ter o seu problema resolvido comprando com o dinheiro a próteses que lhe é necessárias. Para ter acesso ao recurso, será necessário a apresentação da prescrição do lado médico. Maiores informações, você procura a gente na Caixa e pega os detalhes, então, no site da Caixa Econômica Federal. Mas eu falo rapidamente a Brasília porque tem informação, para você ter ideia, mais cadeia, mais papuda. Preso na papuda, Luiz Estevam, ex-senador que foi coordenado aí, teve aumento de dois anos na sua pena. E quem tem os detalhes de Brasília é a repórter de Brasília do TZR. Há um tempo de prisão que o empresário e o senador Luiz Estevam deverá ficar na cadeia. Ele tem condenado a mais dois anos de prisão por sua negação fiscal. Ele já cumpre uma pena de 26 anos em regime fechado, acusado de desvio na obra do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo. Quem pediu esse acréscimo na penalidade foi o Ministério Público Federal, com base na análise feita pela Receita Federal, sob as contas da OK Benfica, Companhia Nacional de Filios. Entre 1997 e 2000, a empresa de Estevam deixou de pagar quantias milionárias em impostos a partir da emissão de dados contábeis. Intimado diversas vezes a disponibilizar livros caixa e enviar as informações pendentes, o senador nunca prestou os esclarecimentos requeridos. E por esse delito, ele foi condenado a três anos de prisão em 2011. Em 2016, depois de vários recursos, Estevam conseguiu a redução para dois anos. No ano passado, a Justiça de São Paulo levou a beias costas e determinou o cumprimento imediato da pena, porque não havia uma chance de recurso. A decisão foi baseada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que desde 2016 vem permitido a execução de sentenças após a segunda instância da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra. E João Paulo PT fez uma vaquinha solidária ao ex-presidente Lula, que hoje é presidiário, está em Curitiba, mas foi um verdadeiro rechame, não conseguia arrecadar nem 10% do que imaginava. Só 2.500 pessoas que foram ligadas a essa religião deles aí, se aceita, que não são pessoas normais, doaram aí e fizeram o verdadeiro rechame lá em Curitiba. A informação que temos, neste exato momento, estão visitando o presidente Lula na cadeia lá em Curitiba, os senadores, aquele, a Grace Hoffman, e aquele senador lá que gosta de fazer barulho, que eu não sei o nome dele agora, que é tão insignificante que ninguém sabe nem o nome dele. Então, estão por lá e visitando o presidente Lula. Segundo informações, deverão ficar até as 4h30 de hoje. João Paulo, só estou aqui com sua audiência na Calcaia, que está ligado com você neste exato momento, no Metrópole, o Domingos Neto, ele que é da diretoria de esporte de Calcaia e presidente do Metro Inter Esporte Clube, na Nova Metrópole, que é da Associação Sorrasgado, qualidade sensacional. Naumir Amorinho, Naumir Filho, ligados aí na Associação, com toda a sua assessoria, a Meta Sequeira e os amigos que se ligam na Maldiência do Rádio. Também estão ligados, estamos na sintonia, quem está na sintonia com você é o grande Tim Gomes, ligado ao PDT agora, para valer com o PDT, e o Carlos Severico Gomes, ele que é nosso companheiro de rádio, na Rádio Cidade 860, na hora da verdade, e o nosso amigo gente boa, Chico Carlotto e Canidé, ligado na Maldiência do Rádio. Ele é Bahia, lá na Barra do Ceará, e João Paulo, lembrando para concluir o trabalho, que quinta-feira haverá votação na Assembleia Legislativa, sob o comando da medida, por isso que tem a frente, o presidente da Assembleia, Zezinho Buquerque, com mensagem do governo, está esperando a decisão dos pares na Assembleia Legislativa, dos deputados, oposição, situação, para ter realmente a certeza de aprovação. Portanto, essa é a informação. A Câmara Municipal também continua destacando aí o Salmito Filho, ele que está aí ajudando muito aos taxistas, que sintonizam o seu programa nesse momento, mas vagas que o presidente da Câmara Municipal, o Salmito Filho, está conquistando com seus pares, para beneficiar o turismo da capital, com a talese gerar emprego e renda. Portanto, essa é a informação. A nação, o vereador Neltão, mantendo nesse momento, lá em Itapajã, vereador Trabalhador, que resiste as suas ações nas redes sociais, está fazendo muito. É a jovem liderança daquele município, que está trabalhando como gigante, para fazer a diferença, lá na Zona Norte, lá no município de Itapajé. Portanto, tem muito futuro na política, está realmente revolucionando, e deixando seus pares realmente felizes, pelo que vem fazendo na política, cumprindo a sua missão, como vereador eleito, bem votado daquele município. Portanto, essa é a informação. Abraçando também o nosso amigo Domingos Távora, o Rochinho, os amigos que se ligam, e acompanha aí o Luciano Luque, no Grupo Radialistas do Ceará. Daqui a pouco tem Santiago, os amigos da Assunção, na maior audiência do rádio, que continua com o João Paulo, com o companheiro. Valeu, valeu. Está aí o nosso companheiro Jonas Melo, e agora nós vamos com o nosso repórter, o nosso companheiro, o nosso companheiro, Erival...